A região sul da Bahia, principalmente a região cacaueira, vem enfrentando um surto de coronavírus com taxas de crescimento de áreas superiores a 20%. Esse surto é mais evidente na cidade de Ilhéus, mas também em todas as cidades do entorno, de Ipiaú até Canavieiras, passando por Itajuí, Pitabuna, vem apresentando crescimento expressivo. Nós precisamos conter esse surto e, para tanto, o Governo do Estado vem trabalhando junto às prefeituras, reforçando as medidas de contenção com o apoio da Polícia Militar para coibir estabelecimentos comerciais que estão sendo mantidos abertos de forma irregular. Nós também contratamos mais de 100 leitos hospitalares adicionais na região, estamos montando 30 leitos exclusivos para coronavírus dentro do Hospital da Costa do Cacau. Contratamos o Hospital de Ilhéus, em Ilhéus, o Hospital Vida Memorial, em Ilhéus, para leitos de UTI. Em Itabuna, contratamos 10 leitos de UTI junto à Santa Casa, no Hospital Calixto Midley Filho. Estamos trabalhando com a prefeitura para abrir 40 leitos de UTI no Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. E também, junto a outras prefeituras da região, estamos apoiando com equipamentos a estruturação de hospitais e de centros de triagem e referência municipais e regionais. O governo do Estado tem apoiado a região cacaueira. Nós iremos, ao longo desses próximos dias, estar testando com o RT-PCR, que é o teste de excelência para coronavírus, todos os profissionais de saúde do Hospital da Costa do Cacau, todos os profissionais envolvidos com o tratamento de pacientes no Calixto Midley Filho. E esse processo de testagem vem sendo feito com o apoio do governo, com o apoio de aviões, aeronaves, da Casa Militar do Governador, que levam e trazem os exames para realizar aqui no LACEN, de modo que nós entreguemos o mais rápido possível os resultados para os hospitais.